O que você tem feito com a unção que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu O que você tem feito com o poder que Deus te deu Cheio de maçã, cheio de maçã Vida para a vida que passa A nossa missão A nossa missão A nossa missão A nossa missão É tempo de ser cheio do Espírito Santo Anos, capítulo 2, versículo 4